Eu não sei por que você ligou Você é uma vaga, simplesmente uma vaga lembrança Filha de uma pura ilusão, que não me engana mais Vaga, simplesmente uma vaga lembrança Não adianta mais correr atrás Você é uma vaga, simplesmente uma vaga lembrança Filha de uma pura ilusão, que não me engana mais Vaga, simplesmente uma vaga lembrança Não adianta mais correr atrás Eu não sei por que você ligou Se era pra esquecer tudo que eu sentia Eu não sei por que você lembrou O brinco do meu valor, quando eu mais queria Tá virando palhaçada Eu não quero mais ser seu brinquedo, não Tudo ou nada Esse é o preço da sua indecisão Que mancada É melhor você parar Eu não quero te xingar, mas cansei Você é uma vaga, simplesmente uma vaga lembrança Filha de uma pura ilusão, que não me engana mais Vaga, simplesmente uma vaga lembrança Não adianta mais correr atrás Você é uma vaga, simplesmente uma vaga lembrança Filha de uma pura ilusão, que não me engana mais Vaga, simplesmente uma vaga lembrança Não adianta mais correr atrás Você é uma vaga, simplesmente uma vaga lembrança Filha de uma pura ilusão, que não me engana mais Vaga, simplesmente uma vaga lembrança Não adianta mais correr atrás Você é uma vaca Simplesmente uma vaca lembrança Vida de uma pura ilusão Que não me engana mais Vaga Simplesmente uma vaca lembrança Não adianta mais correr atrás Eu não sei porque você ligou Ligou Vaga Lembrança